Oi, bom dia, sou Lulia, tudo bem com vocês? Hoje gostaria de mostrar a cidade de Hong Kong, porque estou aqui, né? É bem rapidinho, então vou mostrar. Estou aqui dentro do ônibus de segundo andar. Essa é a cidade, né? Muitos ônibus é de segundo andar, né? É desse jeito. Tem um carro também. Essa é a cidade, tem ônibus. É bem diferente, né? Os prédios são muito altos, assim. Como aqui não tem terreno, só tem prédios. Olha aqui, tem o Mac também, né? McDonald's também. É muita gente. É uma cidade grande. Bem, como aqui, antigamente, era da parte da Inglaterra, tem bastante ingressa, ainda bem, né? Porque a maioria está escrito em Kandhi. Kandhi vai ser da China, né? Então, a gente entende só um pouquinho, não totalmente. Gente, assim, né? Será que está vendo? Esse daqui, vermelho, está escrito Kim Kho, então deve ser, aquele de vermelho, deve ser o banco, né? É, nesse ponto, sabendo quando dia, dá para saber mais ou menos, onde está escrito, mais ou menos, estou falando mais ou menos, porque mais ou menos mesmo, né? Mas, melhor, né? Aqui, tem, parece que é um lugar que tem bastante de marca, coisa de marca, o chão dele também tem, né? Vamos ver mais um pouco. A frente está assim, né? Uma maioria tem bastante lojas, olha, e muita gente, brechas altas mesmo, e parece que a gente pegou o trem errado. Agora, e reparamos, né? A gente quer travar, mas o trem, o que? O ônix virou. Então, a gente, acho que, vamos fazer uma via, acho que não é lá para ela deixar. Então, é isso, né? Muito obrigada, tomara que vocês gostem. Tchau!